Tá, vocês querem que eu fale o que houve na Envy, tá bom, eu vou mutar aqui, vou falar de novo o que houve na Envy. Calma aí, deixa eu falar, deixa eu falar. Então fala, VTC. Eu te... É mentira dele. Ah, ele botou, velho. Eu vou falar aqui, seu mentiroso. Eu vou, vou falar. O que aconteceu com a Envy foi o seguinte, a Envy estava num momento bacana de... Estava indo bem nos campeonatos e tal, até ganhou um campeonato ali, que foi o último campeonato que a gente jogou junto, inclusive no mesmo dia que a gente se desfez. Porém, não estava num momento interno muito legal, eu percebi que não estava num momento interno muito legal, muito bacana. Achei que era legal eu, Damon, me afastar um pouquinho daquele grupo de players que comigo estava no momento. A galera achou que também, se eu fosse sair no caso ali, a galera achou que era legal todo mundo se separar e pá. Foi cada um pra um canto, tipo, não foi todo mundo que se separou, tipo, teve gente que foi junto. Eu e o Jopa fomos juntos pro mesmo time. Eu, Jopa e o Bopzeira fomos pra uma mesma equipe. LH, Fennon e Caveira foram pra uma outra equipe. O VTZ foi pra uma outra equipe. Então, assim, a galera, meio que uns foram pra mesmo, pra times iguais, assim, tipo, né? Outros já foram pra um time ali mais solo, pá. Ninguém saiu brigado, a gente, pô, super tem maior respeito um pelo outro. É só um momento que eu acho que vai ser interessante pra todo mundo se separar, respirar novos ares, curtir novos tipos de gameplay, novos tipos de estratégia. Uma galera diferenciada, tá ligado? Futuramente, eu pretendo me reunir com eles de novo, se eles assim quiserem, a gente refazer a Envy, brincar junto. Ou com o mesmo time, ou com uma galera diferente aí, tá ligado? O quê? Tá de hacker, como é que você passou ali? Como é que você passou ali? Como é que você passou por ele? Tá de hacker. E que lindo, toma. Sushi do Zeremon. Nossa senhora, morreu do coração. Ele bateu a faca no joelho, tá mancando, tá mancando. Mano, ele... Que barulho. O quê? Para, 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 para. O quê? O quê? Eu vi, mano. Meu Deus, ele é muito bom. Zeremon, 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 zeremon. Bom! Nossa, eu virei um mortal. Eu virei um mortal. Mano, ele tá mancando. Ele bateu a faca no joelho ali, cara, a ponta da faca. Caralho. Não, ele jogou a faca em mim, velho. Nossa senhora, velho. Isso aí é um... Jogar a pinça que eu tenho no meio das pernas em você, senhor. Não, esse cara aí... Esse cara aí é o trick ser disfarçado. Ele jogou a faca no... Não, não... No vod ali. Você é louco, mano. Cara, ele abusa do... Você é louco. Ele joga na minha. Ele joga na minha dificuldade. Você não deixe, né? Eu vou... Nossa, VTC. O que você tá fazendo aí, cara? Quer ajuda? Porra. Foi por isso que a Envy acabou. Porque esse moleque só faz merda. Esse bosta do caralho. Cara, eu carrego você em putas, velho. Você é ruim. Eu tô entrega pro Michael Myers. Como é que você caiu pra esse Myers aí, cara? Você caiu aí muito fácil. Tá enchendo o saco ainda. Você caiu muito fácil. Não deu nem graça. Não, eu tenho por ser gome, por ser gome, cara. Deixa, deixa, deixa. Não, 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 não. Por que você não falou que ele tava vindo aqui, VTC? Ah, vai tomar no seu cu, VTC. Você é um imbecil, mano. Nossa, é muito ruim, velho. Ah, vai se foder, mano. Imagina, não se incomoda comigo, isso. Ah, não, não dá, não. Ah, não dá, mano. Não dá, não dá. Essa é a saideira que vocês fazem pro chat, mano. Essa é a saideira. Vocês pedem pra vir jogar comigo, pra fazer essa porra. Pra passar essa vergonha, pra dar esse vexame. Eu não pedi, não. Eu invadi, velho. Não, 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 não. Ô, VTC, você tem um breakable? Não. Caralho, a Mika lupa demais. Vai se foder, Mika. Pra parar, deixa ele derrubar. Chega, Mika. Chega, 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 chega. Mika, só um pouquinho. Relaxa, 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 relaxa. Não, não, tá lupando muito já. Eu tenho força de vontade, eu tenho determinação. Porra, todo mundo aqui tem 6k de hora. A Mika tá lupando mais que todo mundo ali. Chega, Mika, você tá humilhando a gente. Ô, levanta aqui, me ajuda aqui, ô, ô, VOD. Vem cá. Eu tenho determinação, vou levantar. Ai, mano, ninguém tem um breakable, velho. Caralho, vocês são muito burros, mano. Eu tenho breakable. Caralho, Mika, chega! Boa, Mairz, caralho! Porra! Porra! É nóis, Mairzão, é nóis. Derruba a... Porra, vai tomar no cu. Acredita, não se mata, Claudinho. Não se mata, tem parceiro gol, tem parceiro gol. Calma. Quem acredita sempre alcançar. Segura, 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 Claudinho, segura. Vou salvar a partida. Vou salvar a partida. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, vocês querem jogar sério? Vai jogar sério? Ele vai me pegar, ele vai me pegar a finta. Não. Ai, é foda, velho. Meu Deus. Você tinha que ter ficado perto do meu gancho, burro. Relaxa, relaxa. Ô, BTZ, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Sim, 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 sim. Isso, vai dar pra lá de certo. Vai, vem em mim, vem em mim, vem em mim. Mano, o bagulho é o seguinte. O bagulho é o seguinte. Quer ganhar? Vocês vão jogar sério? Vocês vão jogar sério? Bora, 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 bora. Então vai, então vai, então vai. Vou até dropar pra ele não conseguir hitar em mim. Tem um DS. É campeonato, campeonato. Vai, 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 vai. Check 8, bora, bora, bora. Sai dele daquele jeito, mano. Vamos. Vamos, tô puto, tô puto. Eu vou acabar a cabeça de cima. Eu vou acabar com a vida dele. Eu não posso salvar, BTZ, eu não posso salvar, BTZ, eu perco o DS. Eu salvo, eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu perco o DS e morro, tô indo pro 1. Onde ele tá? No 1 comigo, fodeu. Largou, BTZ, largou, voltou. Ele voltou, ele voltou. Tá, eu salvo do 3, eu salvo do 3, calma. Beleza, puxa a Chase aqui. Peguei struggle. Meu Deus, agora a Mika também não pode salvar. Calma, vamos fazer a boa, mano. Caralho, Mika, por que você pegou struggle, velho? Ah, amiga. Não sei a explicação. Onde ele tá, Vod? Onde ele tá, Vod? Vod, 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 ele tá voltando, Vod. E agora, e agora, fodeu, fodeu, fodeu. BTZ, BTZ, BTZ. Nossa, BTZ tá muito... Mano, esse cara quer jogar pra ela. Não, odeio. Calma, calma. Não, não dá, velho. Como que eu vou salvar, tá maluco? Tá achando que eu sou o quê? O legeirinho, mano? Eu vou ficar 5G em que eu sou maluco. Nossa, ele tem bambuzo. E você, Mika? Onde você tá? Nossa, eu destruí a vida dele, velho. Pega aqui e vai fazer gênio. Tá, 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 tá. Vamo, vamo! Vamo, vamo! Tô indo pro bambuzão, velho. Meu Deus, não tem palete no bambuzão, cara. Tá, tem uma palete aqui. Eu tô safe. Será que eu chego, mano? Quantos por cento? Quantos por cento? 10. Nossa, eu tomei esse aí, velho. Tá, eu tô destruindo ele aqui, velho. Nossa, que mind game é esse, VTZ? Para, Jopa. Para, Jopa. Você não consegue, Jopa. Você não consegue, Jopa. Vem, Jopa. Vem, Jopa. Falta o Gen, Mika. Vai, Falta o Gen. Caralho, falta 5G! Falta 5G! Eu já não tenho... Ele tem bambuzo, eu não tenho mais nada. Vocês querem ganhar isso aqui como? Ele vai tomar o maior estouro do universo, velho. Acabou o jogo já, mano. Você é louco? Tem palete aqui, mano. Ele tá estoqueando, ele tá estoqueando. Não, tem, 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 tem. Relaxa, relaxa. Caralho, que emoção. 5G! Sai, 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 sai! Sai que a desgraça tá vindo aí, velho. Pelo amor de Deus. Você dropou essa palete, né? Nossa, ele tá me tunelando full, velho. Ele me quer, 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 ele me quer. Faz o Gen, faz o Gen, faz o Gen. Ele tá louco. Vem, Jopa, vem, Jopa. Não, o Jopa é assim, mano. O Jopa é assim. Quando ele vem, ele não desiste, tá ligado? Toma na boca, filho da puta! Eu tenho que te xingar pra eu ficar puto. Ai, sai mosquito, não atrapalha. Toma, time, tem, 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 tem. Corre, 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 corre. Fudeu, mano. Ele tem bambuzo. Nossa, não tem mais palete aqui, velho. Agora, cara. O Melitua é um sonho, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, eu acabei com ele, mano. Nossa, seu imbecil, seu burro. Corre, 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 corre. Caralho, que a gente tá maluco, velho. Não, eu tô puto, mano. Eu tô puto, mano. Eu quero dar um escape, pelo menos. Caralho, ele tá vindo. Mano, ele tá escutando. Não, vou dar escape, velho. Pior que ele tá escutando, ele tá escutando tudo que eu tô falando. Que ele tá puto aqui, cara. Não tem como, não. Eu morri, tá? Sustidos e DEMON! Morri. Ai, velho. Não deu, não, mano. Não dá, chat. Não tinha recurso mais. Eu não tinha mais Dead Hard, eu não tinha mais garganta, eu não tinha mais lanterna, eu não tinha mais nada. Caralho, que foda. Tem G, Mika, tem G, hein? Tem G, mano, mas não maçou nóis, cara. Cê é louco. Beleza. Outro lado do mapa. Eu também, também. Do lado oposto da Sheik. Pera, tá no lado da Sheik ou da Fake Sheik? Da Fake Sheik. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou puxar a Chase. Não, pera aí. Que droga é essa, Tauza? É aqui perto do Ornus que eu tô. Aham, relaxa. Isso, consegui pular do pau. Ah, meu nariz, meu nariz tá cantando. Ô, VTZ, se você não tivesse deixado o VOD morrer, mano. Nossa Senhora, se você não tivesse deixado o VOD morrer, eu tinha dado escape aí, mano. Eu tinha segurado um G a mais, por causa do VOD, talvez. Nossa, falta dois G. Pega o G da Fake Sheik, Fake Sheik, Mika. E o pior é que não tem recurso mais, VTC. Tem mais nada? Nada, nada. Mais nada, só tem... Respeito ao Dead Hard. Tropei. Nossa Senhora! Trombou no pneu, prendeu a faca no pneu, cê é louco, mano. Fatio, tá ligado? Meuuu, ele tomou o... O Fake Bag Dead Hard Taps, cara, tá ligado? Quê? Não, não, olha o G, que esse moleque ganhou. Eu tomei um pior, eu tomei um pior, eu tomei um muito pior. Não, o... O... O hit que o VOD tomou, não tem como não, mano. O VOD tomou um hit, cê é louco. Olha, isso aqui, eu te mostro a minha tela que deu, vai ter. Ele estacionou, Mika, ele tá parado na minha frente. Ele tá parado, ele tá parado, Mika, faz G, faz G. Faz G, Mika. Vamos, chat, vamos, chat. Todo mundo no chat, vai. Mika, 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 vamos. Porra, caralho, torcida de cuzão, quem manda nessa porra é a torcida da Micão. Vamos, caralho. Eu vou fazer live até, até, é só essa partida aqui só, mano. Eu vou de base já, tô cansado. Olha o que tá me dando hit no gancho, velho. Não, eu tô vendo a Mika fazer G, é muito mais legal. Eu não vou ver ele te dar hit não, que isso é muita brutalidade, cara. É que só tem do outro lado agora, né? Vamos, chat, grita o nome da Mika, grita o nome da Mika. Vamos, vamos, vamos. Mika, me salva, Mika, me salva. Salva eu, Mika. Vai, Mika, vai, Mika. Vai, Mika. Não dá nada, tem um break, não tem? Mika, 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 Mika. A Hatch vai spawnar na Sheck. Deixa o ETZ morrer e vai pra Hatch, Mika, é sério. Deixa o ETZ morrer e vai pra Sheck. Me salva, Mika, me salva. Dá um escape, Mika, dá um escape. O combinado era um escape. Eu vou lupar, eu vou lupar. Não, não, Mika, não confia. Mika, ele não tem mais recurso, Mika. Não, tem a Sheck, tem a Sheck. Não precisa de recurso quando tem a Sheck. Ele tem bambuza, o cara. Ele vai enfiar a Sheck na tua bunda. Não vai, ele vai colar. Puxar pela língua. Pode vir, Mika. Não existe Sheck pra esse Mark. A gente vai salvar, que ele vai dar hit. Ele vai dar hit. Nossa. Meu Deus. Caralho, a Mika é muito boa nesse jogo, velho. Meu Deus do céu. Inspiração, puta que pariu. Mika, Mika, gen, gen, Mika. Pega a gen, Mika. Ela vai pegar o set, ela vai pegar o set, ela vai pegar o set. Vai, vai pro set, Mika, vai pro set. Ela vai pro nove, 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 nove. Ai, tem uma palha aqui. Mika God, digita Mika God, digita Mika God no chat, guys. Mika God, Mika God, Mika God. Micaralha, Micaralha, digita Micaralha, Micaralha. Digita, digita, digita. Cê é louco, jogou muito. Vai tomar no cu. Nós vamos girar aqui, irmão. VTZ, cadê você? Eu vim aqui pra te comer. Cadê? Não, eu vim aqui só pra te ver. Caralho, errei. VTZ. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver lupar. VTZ. Vai, não, te bag, te bag. Corre, 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 corre. Vai, VTZ. Cê faz, eu falo, vai. Vai, VTZ. Vai, VTZ. Ai, fudeu, VTZ, não. Ele vai retar, ele vai retar, ele vai retar. Ah, não. Olha esse hit, velho. Meu Deus, cê é muito bom, cara. Foi na, foi na Mika. Não, 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 não foi não. Foi na Mika, 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 foi na Mika. Calma, Mika, faz o Gen, faz o Gen. O VTZ tem um Shwer Pro Goals. Ele vai dropar a Palette aqui. Vai, 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 vai. Ih, tá 60% ainda aqui. Não, save, 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 save. Ele tá esperando me desce, ele tá esperando me desce. Ele vai ter que pegar o VTZ. Sim, 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 tu pega e dá escape aí. Sim, me caralha, me caralha, me caralha. Não, que Mika caralha. Ele me pegou, meu Deus. Ele pegou, ele pegou, Mika. Termina, Mika. Nooo, te bag, dá te bag. Vai, VTZ. Vai, te bag, te bag. Não, te bag, te bag. Corre, 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 corre. Fudeu, vai, 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 vai. Ele quer me zonar, ele quer me zonar. Quebra, quebra. Quebra. Ai! Mika, dá escape, vai pro outro lado lá, porque eu vou seguir ele na check. Vai, Mika, vai, Mika. Vou seguir ele na check. Uh, 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 Mika. Uh, uh, vai, Mika, vai, Mika. Ih, VTZ, ele tem bambuzão, mano. VTZ, força, força o armário. .com.br, basta ir pro capo amarelo, mano. Assistindo o Zidemo, assistindo o Zidemo. Ah! Noooossa! Humilhado, destruído, obliterado, reduzido. Ai, é foda, VTZ. Caralho, isso é muito ruim, velho. É do mapa, velho. Meu Deus, mano. Mika, dá escape desse cara, por favor, Mika, por favor. Dá escape desse cara. Ela tá começando a abrir o portão agora. Blood warning, blood warning, blood warning. Vai, Mika, vai, Mika, vai, Mika. Espera, Mika, espera, deixa ele botar no lugar só pra ter certeza, velho. Mano, esse moleque vai tomar escape. Siga VGiop, caralho. Corra debaixo da palhaça, velho. Da man... Caralho, vai, Mika, vai, Mika, vai, Mika, vai, Mika. Pô! Porra, sai, Mika. Eu tava no... Mika, muito God. Não tem como. Eu ia soltar o grito, eu ia soltar o grito, essa filha da puta parou, mano. Aí o grito, tá ligado? Caguei o grito, não saiu. Tive que cortar o bagulho. Põe, bagulho mó ruim sensação, mano. Parece que você tá cortando o mijo, tá ligado? Mano, rapaz. Ela ia sair, eu ia dar um gritão aqui e ela parou e voltou. Tá ligado? Imagina o narrador. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pra fora. Igual o Galvão lá no... Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje sim. Hoje sim, tá ligado? Foi igual, mano. Foi igual. Cortou o mijo do Galvão aquele dia, hoje foi igual. Ô, Claudinho, Claudinho. Oi, oi. Tem que postar essa partida aí, velho. Postar essa partida? Eu fui destruído, vou postar! Tem que postar. Tu foi humilhado e tu foi carregado pelos amigos, como sempre. Não, mas mano, mas mano, mas mano. Demo, demo. Tchau, 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 tchau.